Tá vendo o ícimo na escada? Vem! Vem! Caralho, barulho na escada agora, velho! E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Clone, trazendo com vocês mais um vídeo, pessoal. O vídeo de hoje é o seguinte, estou aqui com As Trevas, Ana Boicic, Carolina Camargo, Lelys. Rapaziada, é o seguinte, estamos começando esse vídeo na felicidade. Porque o último vídeo, a gente fez um SL Ghost e não deu muito boa. Só que, é tipo assim, tudo que são testes também, a gente usa o bololô, tá ligado? Entendeu? Eu já vou falar do xarope de origem, meus amigos também. Mas o bololô, ele sempre tinha curiosidade em tomar o xarope de origem. Então, tipo assim... Não foi uma diferença muito boa, mano. Eu não falei pra você ainda, tá ligado? Mas é a minha loja. Tem algo te acompanhando? Qual que é a melhor forma de você saber se realmente ele está te acompanhando? Vendo? Vendo, pô, é. Então, você sabe o que é o xarope de origem? Eu vou tomar isso aí, eu vou ver coisa? É. Nossa, mano. Tipo, o xarope de origem, pra quem não sabe, pessoal, ele é um xarope que ele foi criado, mano, pra justamente, tá escrito aqui, ó, uso adulto potencialmente alucinógeno. Ele foi criado, tipo, pra realmente você ter uma experiência, tipo, tem várias componentes, né? Tem, é como se fosse um santo daima, ou um chá de ayahuasca, tá ligado? Tem várias... É que eu perdi a bula, mas na bula tinha... Eu vou colocar aqui na tela aqui, vários componentes, vocês podem pesquisar. Ambos são alucinógenos, então eu não sei até que ponto é verídico ou que não é. Se você quiser fazer o teste, você não, né? Tipo assim, já estou gravando, então você tem que aceitar. Fazer o quê, né? Estou aqui, tomo. E aí, Bololo? Você que tomou a última vez, mano. Dá um depoimento aí, velho. Ah, não teve uma experiência muito boa, não. Mas se eu estivesse aqui sozinho, talvez não estaria mais nem aqui, né? Porque eu tentei... Eu que segurei ele, lembra? Você ficou tão louca assim, mano? Tipo assim, é um bagulho que... Por que que eu estou fazendo com todo mundo aqui, tá ligado? Porque se der ruim, você pode tentar se jogar na escada, você pode achar que você é o Superman e querer pular da sacada, mas não porque você quer se matar, mas que você fala, eu consigo voar e eu vou, entendeu? Tipo, você pode ficar louca, pegar uma faca e querer matar todo mundo. Então, tipo assim... É a diferença de pegar alguma coisa pra tentar se curar, alguma coisa assim, né? Sim, então tipo assim, por isso que é bom ter mais pessoas pra se algo acontecer. Tá, as pessoas intervindem, entendeu? Não sei se é uma boa ideia, porque todas as vezes que Ana veio aqui, cara, ela viu alguma coisa sem tomar essa... Desculpa a palavra, essa porra aí. Eu tô preocupado agora. Eu também, mas é legal, né? Cara, eu também tô preocupado, mas é legal, pô, imagina. Se a pessoa já tá vendo coisa, já tá sendo acompanhada, se ela tomou uma coisa que é supostamente alucinosa, que a galera fala que é pra ver espírito, é top, pô. Vídeo? Toma quanta dose precisava. Não, não, não pode não. Não, não pode não. Calma aí. Calma aí também. Calma aí também. Não, o mínimo a gente vai colocar... É uma dose só? Eu acho que era 250... Não, 250 ml não, era um... Bem pouquinho, cara. Eu lembro que o bolonante... Eu não lembro quantos ml. Aquele... É, não, mas eu vou colocar um bagunzinho bem pouquinho, tá ligado? Pra não ter tanto efeito, porque também se tomar muito... Fica muito louco. É, você pode até talvez entrar, tipo, em coma, não sei. Mano! Caralho! É. Rapaziada, eu mudei de lente pra vocês também conseguirem enxergar, porque esse aqui dá pra dar um zoom também. De qualquer forma, é... Tá preparada? Tô nervosa, né? Mano, o bagulho é terrível. Também tô nervoso. Tô nervosa. Sei lá. Você lembra quanto que era o máximo? Não lembro. Por isso que eu sempre coloco o mínimo. Na minha cabeça é o mínimo. Mas esse copo aí é maior do que aquela vez. É, não, mas eu vou colocar, tipo... É, mostra um cantinho assim, ó. Aqueles copinhos de xarope, quando a gente toma xarope, é 10 ml no máximo. Isso aí tem uns... Não, mas o Bolo, você tomou bem mais que 10 ml na sua vez. Eu tomei aquele copinho lá que... Que eu acho que é pra bebida mesmo, em dózinha pequena. Entendeu? Eu tomei aquele copinho cheio. Aquele copinho cheio. É, então não, mas tipo assim, isso aqui, ó. Caralho. Peraí, eu vou colocar aqui porque sempre esse bagulho tem um... Tem um... Cheio. É ruim isso aí, mano. Credo, mano. Tem que beber isso aí? É. Nossa, além de bagulho me deixar maluca e dar uma fé, isso aí não tá válido. Tipo assim, o último... Cinco anos, cara. O último teste... O último teste foi o Bolo. Então, só que assim, quando o remédio vence, você tem duas opções. Ou ele virou um veneno, ou ele não funciona. Não virou um veneno porque o Bolo está vivo. É, está vivo. Então funciona. E não vai te engorda, né? Não vai poder... Meu, cara, que sacanagem. Mas se você tem um efeito maior, pode ser? Pode ser sim. Pode ser sim. Nossa, Bolo, meu, cara. Que bizarra. Chega próximo aqui. Eu quero que você filme realmente... Chega mais próximo. E olha o zoom aqui. Tá? Vai dar pra pegar aí? Credo. Acho que é muito, né? Eu acho que é muito, mano. Tá bom, tá bom, hein? Ah, sei lá, sei lá. Se pegar o copinho lá dá o mesmo tanto, velho. Certeza? Eu também acho que é isso. Mais do que isso, não. É isso aí. Ó, vê a câmera aqui, pessoal. O copo é esse aqui, ó. Eu acho que deve ter o quê? Quantos ml aqui? Quem é a cachaceira aqui? Ah, velho, não faço ideia. Carol? Carol sabe. Carol, mano. Carol. Quantos ml tem isso aqui? Eu que não bebo, cara. Eu não sei que dose que é isso aí. Cara, eu acho que deve ser uns... Tô dizendo? Sete de um, cara. Sete de um. Sete de um. Sete de um. Eu acho que é demais. Eu acho que ainda é muito, velho. Eu tomei isso, cara. Eu tomei isso, cara. Eu tomei isso, cara. Eu tomei isso, cara. Eu tomei isso. Faz assim, ó. Esse problema aí, velho. É. Aí tá bom. Tá bom, né? Tá top. Volta de novo ali, porque esse aí é caro. Esse aqui é sua dose, seu copo. Sua responsabilidade, caso aconteça alguma coisa, tá registrado aqui. Sim? Sim. Dá tempo de mudar de ideia, cara. Não? Tá bom. Aceito. Então tá. Pode tomar? Não, o cheiro é ruim. Vou tapar até o nariz, porque não... E agora já foi. Já é. Meu Deus. Coitado já... Demora muito pra sair fazer efeito? Vinte minutos, quinze. Demora um pouquinho. Xarope é isso, né? Esse é considerado no xarope, né? Líquido, né? É. Eu acho que uma meia área, eu espero que o melhor não é. É. Vinte minutos fica muito rápido. Tá. Só se tiver virar bebendo, né? Tá. Vamos aguardar, então. Fechou. Tudo bem, mãe? Tô meio tonto, véi. É normal? É porque tem álcool, eu acho, né? Na bebida, eu não sei. Tô enjoada, tô tonta. Tô bem nervosa. Tô encostando a mão direto aí. Tô, mano. Tô encostando de olho aqui, pelo menos. Tipo, quando der uma merda, a gente leva correndo pra hospital. O braço aqui, o esquerdo, o formigar, mano. Vai formigar muito. Tipo, dormendo. Sabe quando você dorme em cima do braço? Que você fica com o braço bem... Caralho. E o coração? Tá aceleradinho, viu? Ih, cara. Puta, mano. Isso tem problema no coração, mano? Não que eu saiba. Sei lá, isso aí eu acho que é sintoma de, sei lá, ataque cardíaco, alguma coisa do tipo. Ah, pronto. É, tem mais alguns outros sintomas, mas eu não vou falar porque às vezes a gente fica do mundo na cabeça. É, é psicológico, é. Mas vai me falando, se você tiver sentindo mais alguma coisa, vai me avisar. Tá. Caralho, eu voltei a gravar aqui. Passou aqui uns 10 minutos, mano. Já tá começando o negócio, mano. Ah, você sabe o que é que eu não entendo no Henrique, às vezes os bagulho e tudo, tipo, da última vez, ele viu o que que aconteceu. Daí vai lá e faz de novo a mesma coisa, mas isso que aconteceu. Ah, mas não é algo perigoso. É. E a gente tá tudo aqui também. É, tipo, é bom que ele não está tudo aqui, né? Se fosse algo perigoso, eu teria dado há cinco anos atrás, mano. Mas o que que você tá sentindo, Ana? Tudo tudo bem? Tudo certo? Ana? Hum? O que que você tá sentindo? Minha cabeça tá mal vazia. Isso é bom, pelo menos? Não, então tá normal. E aí foi assim que o volume começou, velho. Começou a ficar meio aéreo, tá ligado? Mas a mão parou de coisar? Parou. Mas parece que ela tá em outro mundo, aham. Mas é que fala que esse bagulho é bom pra você ver seu eu ancestral, tá ligado? Não, não. Os bagulho assim, é umas viagens, mano. Isso que eu falo, tá ligado? Ela vê um monte de coisa já, velho, sem tomar isso aí, mano. Aí... Mas a ideia de tomar isso aí surgiu numa conversa mó de boa de vocês, não foi? Não, mas é pra... Não foi alguma coisa, tipo... Mas é porque, tipo, o melhor jeito de... Tá tendo aquele desmogio com o amigo dela, né? O melhor jeito dela ver se é o amigo dela mesmo. Não, lógico. Mas é que, tipo, no vídeo a galera pode achar que a gente forçou alguma coisa, não foi? Não, não. Não, não. Foi a opção dela, é? Foi a opção dela. Né? É, né? Oxi. Oxi. Caralho. Começando a ficar preocupado, velho. É, eu só tenho medo da reação, tá ligado? Cada um tem uma reação diferente. Ixi. E o foda é que, tipo, ela tendo essa reação aí, não... Depois ela não lembra de nada, né? Porque eu não lembro de nada. Só fui ver no vídeo, né? É. Rapaziada, eu vou até gravar que ela anda assim. Esticou a perna sozinha aqui, velho. Passou uns cinco, né? Cinco? É, acho que... Cinco minutos, né? Acho que nem é isso. Ah, não. Ah, para. Eu não preciso viajar. Que isso, cara? Não é possível. Não é possível. Não é possível. É ali a cascalha... É ali a cascalha... É ali a cascalha risada, velho. Não é ela, mano. Pô, cara. Nossa, foi a prazer. Tá de tirar alguma coisa? Ô, Ana. Tá tudo bem, Ana? Ah, sai fora, mano. Foi. Aí... 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 Aí preocupou. Ah, velho. Tô toda arrepiada, mano. Foi. Foi. Tô beleza. Quem foi? Ah, não. Tá vendo aqui, né? Foi. Foi? Funcionou. Acho que é isso que ela tá falando. Ah, será que ela tá tentando se comunicar? Ela não consegue? Ela não falou assim. Ela falou foi. Tipo assim, bateu. Bateu, foi. Foi. Deu boa. Tá tudo bem aí dentro? Ah, você consegue ver alguém? Parece que ela tá fazendo algum código, mano. Tu viu? Olha, ela balançou a cabeça. É ele? Olha, ela já tá olhando. Aham. É, aqui ó. Pra baixo aqui, ó. De novo, viu? Como se tivesse alguma coisa. Volta. 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 Olha aí, ó. Ô, ela tá vendo alguém ali, né? Tá vendo alguém subir na escada? Vem. Vem. Caralho, o barulho na escada agora, velho. Não, não. Caralho. Oi, a pipoca tá olhando, tá olhando no mesmo lugar aí. Quem que tá ali, Ana? Ele tá lá, ó. Ele quem, ó. Ele quem, pô? Alguma. Vai. Ah, não, velho. Ah, não, mano. Olha a pipoca, olha a pipoca. Caralho. Pode vir. Pode vir. Ah, outro problema. Ela tá chamando pra entrar, velho. Ela tá falando, pode vir, pode vir. Não, já tá aqui dentro. É. Não tá dando isso pra escada. Ele já tá aí. Tá olhando pra que vai dar siluque aqui, ó. O que que cê tá vendo ali, Ana? Eeeeeee. Só segura. Cuida ela ali, boa. Cuidado que ela pode se machucar também, velho. É, cuida aí. E o que que tá fazendo aí, velho? O que foi, Ana? Ana, vem cá. Aqui, ó. Vem aqui. Vamo aqui. Vem. Aqui, ó. Vamos aqui, ele tá ali? Ele vai ficar sozinho Vem pra cá A gente não vai ficar sozinha, vem pra cá, deixa ele lá Eu chamo ele aqui, eu chamo ele, vamos Vem, vem Ele tá vindo Deixa ele no sofá Vem, vem Vem, vem Me dá lanterna O que? O que foi, amor? Olha Olha uma pupila e a outra, véi O que? Tá dilatada? Vocês não tão vendo, tá uma arregaçada e a outra minúscula Não tô vendo, pô Acende a luz então Ou vai no celular mesmo Nossa Deita aqui, amiga Olha bem aqui pra cima pra mim É, realmente Eu não consegui aí, cara Meu Deus, não Olha essa daqui Caralho Tá Ê, filha Você tá bem? Você tá bem? Eu não estou com nada ali Oi Tá bem? Sim, mas Cadê? Tá ali? Não Ele já volta então Caraca, velho Ele sumiu Ele foi dormir Fica aqui Fica aqui Fica aqui Não Eu chamei pra vir Chambou Deixa ele lá Você só vê teu olho aqui Tá dilatado mesmo, amor? Tá, amor Eu tenho Se você coloca a luz Eu vou retratar É esse lado aqui, ó Esse lado aqui tá bem dilatado Olha aqui pra mim, ó Ele segue meu dedo Tá vendo meu dedo? Hum Acho que tá meio fraca a lanterna Tem que botar mais forte Tô com medo de machucar o olho dela só Eu não consegui ver Eu não sei se a câmera Eu consigo pegar também Quer que eu bote no meu aqui? Aqui, ó Aqui foi Tá vendo? Hum Agora foi Tá muito que volta naquela hora Tá, eu vou parar de gravar Vamos dar atenção nela aí, tá? Eu acho que tá tudo bem Tá, para de gravar, tá? Pode aqui pra mim, só